Então o senhor Antônio Neto Ais, criador e idealizador da Brás Company, decidiu emitir uma nota ao público sobre os fatos recentes da empresa. Então vamos comentar aqui e ler também essa nota que ele publicou. E eu te convido a se inscrever, ativa as notificações e deixa um like, de verdade assim você me ajuda bastante a continuar esse trabalho aqui. Então vamos ver a nota aqui ó, sonhei e idealizei a Brás Company para gerar liberdade financeira através do mercado cripto. Ajudamos milhares de pessoas a realizarem isso nos últimos anos. Todos os nossos esforços e dedicação foram em favor do sucesso desse modelo de negócio. Não paramos voluntariamente, até permanecemos firmes, mas infelizmente tivemos nossas atividades suspensas por decisão judicial. O ano de 2022 começou com a empresa equilibrada, em contrapartida com o cenário de mercado desfavorável. Intensificamos estratégias, estudos e operações. Entregamos o 100% diante de todos os desafios. Todavia, vários fatores começaram a prejudicar o nosso crescimento e sustentabilidade. A queda do Bitcoin e do mercado cripto como um todo. Fatores como a queda da FTX, sem falar na pressão de autoridades e entidades, nas quais a verdade sobre este assunto chegará ao tempo e tudo virá à tona. Tentamos com todas as forças e recursos reverter a situação, porém, quando se está em um país como o nosso, a dança deve ser conforme a música. E essa música conduziu à decisão atual, na qual ficamos impedidos de operar os recursos que nos restavam. Importante frisar que todos os recursos da empresa, presentes em contas bancárias e exchanges, foram totalmente bloqueados e arrestados pela justiça e órgãos competentes, bem como todos os veículos imóveis e demais bens que conquistei ao longo da minha vida. Hoje, nos encontramos sem recursos, sem carro, sem casa, sem liberdade, totalmente reféns dessa situação. Se não bastassem pessoas próximas, como colaboradores, familiares e pessoas que não tinham vínculo direto com a Brice Company, também tiveram seus bens e recursos pessoais levados pelas autoridades. Aos meus clientes, lamento profundamente o mal que está sendo gerado pela paralisação de nossa atividade. Isso não fazia parte dos nossos planos. Espero que os recursos, de fato, possam chegar nas mãos dos clientes. Se, de fato, a intenção era fazer justiça, que ela seja feita. Quero ressaltar que, mesmo sem ter a intenção de gerar danos, a responsabilidade é integralmente minha, como CEO da empresa. Errei em algumas decisões. Talvez tenha sido muito otimista em relação ao Brasil. Se pudesse voltar ao tempo, mudaria minhas escolhas no âmbito da gestão corporativa e, principalmente, não cederia chantagem e acordos impostos por pessoas, grupos de poder e entidades dos quais fomos submetidos nos últimos anos. Como sempre afirmei, empreender no Brasil é um desafio. Empreender inovando, o desafio é ainda maior. Quando a solução beneficia a população, de modo geral, e não apenas alguns grupos, você torna alvo. Não somos compreendidos. Somos perseguidos, ameaçados, extorquidos, pressionados. Lamento, mas inovar nesse sistema se torna impossível. A verdade virá à tona um dia. E todos saberão coisas que não foram faladas até agora. A única certeza que tenho é que fiz o meu máximo, errando ou acertando, para não desistir do meu sonho e propósito de gerar benefícios e não prejuízo para todos. É importante reforçar que todos entendam que nenhum colaborador tem quaisquer responsabilidades ou culpa sobre o ocorrido. Todos fizeram o seu melhor na prestação de serviço para a empresa. Sendo assim, a responsabilidade é totalmente minha. Quero, por fim, agradecer todos os colaboradores pelo empenho, por terem se dedicado e vestido a camisa da empresa. Peço perdão por ter falhado e essa situação ter causado o cenário atual. Não tive a intenção de fazer mal. Não estava planejado, mas falhei diante de tudo o que já foi dito. Desejo dias melhores a todos que a verdade prevaleça. Antônio Neto Ais Então, eu, por fim, faço aqui apenas aquele desafio. Ninguém é obrigado a provar sua inocência. Existe aí a predisposição, aliás, a presunção da inocência. É assim que funciona no Brasil e no mundo, ou pelo menos deveria funcionar. Então, diante de todo esse mar de acusações, de todas essas coisas que estão acontecendo em torno da empresa, O que eu realmente gostaria e continuo desafiando, se bem que agora eu não sei se isso ainda é possível, é que a empresa mostrasse os seus saldos, mostrasse seu histórico de trade. Porque a gente vendo isso, você vai ver que realmente a empresa fazia operação. Você vai ver que realmente foram só questões administrativas, foram só questões burocráticas. Foi uma armação estatal para derrubar uma empresa que era idônea. Eu venho fazendo esse desafio desde o ano passado. Eu venho falando, olha, vocês não são obrigados a mostrar o seu balanço. Vocês não são obrigados a mostrar os saldos, mostrar as operações. Mas, se vocês fizerem isso, vocês vão calar a boca de todo mundo. Vocês vão calar. E eles não fizeram. Nós temos aí o doutor Artemio Picanço, que em um determinado momento estava participando de uma live com o Tiago Reis da Suno. E o Tiago Reis fez afirmativas a respeito da Brice Company que foram negativas. E então, o senhor Antônio Neto acabou processando o senhor Tiago Reis. E o Tiago falou assim, então tudo bem, vamos para cima, vamos lá, vamos contratar auditores para olhar a empresa e ver se ela realmente é idônea ou não. E daí, houve o auditor contratado. A primeira Brice Company deu a desculpa que ele não podia ir até lá para ver os saldos por conta da pandemia. Mas daí já era, já tinha passado o boom da pandemia, fazia bastante tempo. Daí depois, não tinha disponibilidade de horário. Ou seja, foram adiadas aí quatro vezes a visita até que houve a desistência do processo. Então, essas auditorias que existem aí, ou que supostamente existiram em relação a Brice Company, infelizmente, elas não foram publicadas. Ninguém sabe onde está o resultado disso. Ninguém vê, ninguém entende como que esse negócio funciona. Então, fica, infelizmente, muito superficial. Então, aquela coisa, eles não são obrigados a provar inocência. Se alguém quiser provar algo contra a empresa, que prove. Mas, ao mesmo tempo, seria uma decisão muito inteligente você permitir essa auditoria, ou então expor, de fato, o seu histórico na Binance. Gente, é um documento que é gerado lá na Binance. É muito fácil para você mostrar suas operações, mostrar os seus saldos. Então, justamente, nada disso foi feito. Sem contar que eles poderiam pegar as carteiras, fazer a prova de reserva, que é a coisa mais simples do mundo. Você pega lá a sua carteira de Bitcoin registrada na blockchain, e você fala, ó, essa carteira aqui é minha. Vou provar. Eu vou transferir 100 satoshis de Bitcoin dessa carteira X para essa carteira Y. Você pega, faz a transferência e você prova. Você não precisa nem transferir o valor todo. Só avisa que vai transferir e depois transfere, né? Até porque não pode você só pegar uma carteira aleatória e falar que é sua, né? Então, eu fiz esse desafio para o pessoal da Unicforex. Eu fiz esse desafio para o pessoal da Atlas Quantum. Fiz esse desafio aí para várias outras empresas, que no passado tiveram a GAS Consultoria também, ou a GAS Consultoria, como alguns chamam. Então, no fim das contas, infelizmente, é o mesmo padrão que se repete. O senhor Antônio Ais, ele fala, a responsabilidade é toda minha, responsabilidade é toda minha, apesar de o mercado estar em baixa, apesar da FTX ter quebrado, apesar dos intentos regulatórios, apesar de... Então, no fim das contas, ele não está falando, ele não está admitindo culpa diretamente. Ele está falando que, no máximo, ele errou em alguns mínimos pontos estratégicos da empresa e não pelo fato de ter feito, ter aplicado um golpe ou uma fraude. É claro, a gente também não pode afirmar isso, se nem a justiça afirmou quem é, quem sou eu para fazer uma afirmativa como essa. Mas, nesse exato momento, ele está com o status de foragido, tanto ele quanto a sua senhora esposa e, se salvo engano, procurado até mesmo pela Interpol. Tá certo? E agora, você que é cliente Brás Company, coloca aqui nos comentários a sua situação e as informações que você tem para a gente poder compartilhar e gerar mais conteúdo, caso seja necessário, a respeito desse assunto aqui. Muito obrigado por ter assistido. Antes de ir embora, deixa um like e até mais. Obrigado por ter assistido.